Juntada aí à luz. Mostra o que estás a comer, Murezinho. Exibe. Nem eu sei. O que é que é? Começa. Isto acho que é lulas, ou potro, ou xotro, ou potro. Isto é cogumelos, tenho a certeza. E aquilo é carne. Não é carne. Não é carne? Estão encarnaram-me bem. Menos carne. Vá, então deixa-me provar. Está picante? Não. Picantezinho, agora cogumelo. Carlinha vai comer cogumelo. Não é assim de picar. Não. Que dá este? Come, comes. Amor, pega. Não, não quero. Agora vai-te comer o principal, que foi eu que depois vou começar. Que veneno. Este é super picante. Isto acho que é um naque de gordura. Ou seja, um àqueles. Ou seja, um licorado. E Não quero mais. Muito bom. Coisinho, está a gostar? O que tens a dizer? Eu não se sabe que chá comer. Não se diz? Há pouca vizinha. Até rima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.